Vamo, vamo, vamo! Bora, Pedro! Vamos, Pedro! Vamo, vamo! Vamo! Não! Vamo! Vamo, vamo! Vamo! Se foi no olho, chama médico, pô! Se foi no olho, chama de médico. O olho pede médio Ei, gente Quase a dente dele Erra, erra Bora Puxa ele pra dentro Deixa ele fugir não Puxa pra dentro, isso aí Agressivão Vai, puxou de pegada Vai querer embolar e entrar embaixo no teu pé Vai querer embolar e entrar embaixo Bora, entra logo Aê Aperta, aperta, aperta mamão Aperta Aperta, aperta mamão Aperta, mas quadril, mas quadril no bom Mas quadril Olha, volta, 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 isso aí A vantagem A vantagem do pescoço A vantagem do pescoço, professor A vantagem do pescoço não teve não, professor? Bom bom, bom bom, tu viu que ele queria entrar embaixo pra sair do teu pé, né? O tiro já saiu já Já perdeu o tiro já Já perdeu o tiro já É o Rio Rújo Ele quer ir no Rio Rújo Que aguente todo de pé e joelho aí, bobão É só pé e joelho Aê Aê Só pé e joelho, isso aí, bobão Cansar é impossível Volume é todo nosso aí, bobão É preciso pra frente Bate embaixo, bate embaixo Bate embaixo, bate embaixo Agora eu vou bater na lateral, fizemos uma vantagem aí no bumbum. Pega a mão dele, puxa ele pra cima, bumbum. Arracha ele pra cima aí, isso faz ele ficar em pé. Quando ele ligar com a mão, puxa ele pra cima, vai ficar em pé. Puxa ele pra cima, bumbum. Puxa ele pra cima aí, puxa, puxa. Quase, quase montou, hein. Quase montou, isso aí, bumbum. Ligou a mão, puxa pra cima. Ligou a mão, puxa ele pra cima. Ligou a mão, puxa ele pra cima, bumbum. Opa, agora não foi na lateral não? Agora não chegou na lateral não, galera? Pelo amor de Deus, o cara foi lá na cabeça, não foi na lateral não? Isso aqui é dois estilos aí. Ele vai dar só estilos. Olha só, bumbum, seis minutos já de luto. Faltou seis minutos de luta, quatro minutos só você lutou. Ele só se defende. Um luta e o outro só se defende. Dois em um, de uma boa, dois em um. Pisão, pisão no pescoço, hein. Tá de embaixo, tá de embaixo. Isso, isso. Isso, isso. Sem ataque, sem ataque. Deixa ele olhar, deixa ele olhar. Isso aí, vai no botão. Ele vai dar o grito. Puxa ele pra cima, bumbum. Puxa ele pra cima, bumbum. Puxa ele pra cima que vai tá quebrando o serviço dele. Puxa pra cima, puxa ele pra cima. Aí, vai, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Passa, bumbum. Passa, bumbum. Passa, aí, pronto, acabou. Acabou. Acabou, bumbum. Não perde a posição. Não perde a posição. Controla, bumbum. Controla, bumbum. Controla. Controla. Vai pegar na cabeça dele aí. Encaixa o estrangulamento aí, bumbum. Três, pronto. Ele vai amarrar agora. Ele vai amarrar agora. Vamos entrar, vamos dar pra frente. Tu amarrou um minuto. Tu amarrou um minuto. Tu amarrou um minuto. Tu amarrar agora. Bumbum, pute ele pra cima de novo, bumbum. Passou a vez, passa de novo. Já viu o caminho dando. Isso. Ae, ae, ae. Ae, ae. Bumbum, já sentiu, né, bumbum? Só quieta o teu joelho. Não tem mais nada. Pode arrispar. Pode arrispar. Pode arrispar. Pode arrispar. Pode arrispar. De novo, de novo. Mais três. Mais três. Boa. Catagatame agora. Não deixa mais sair, não, ligão. Só sai daí pro Catagatame agora. Bateu? Bateu, bateu. Bateu ou não bateu? Olha que mãozinha fez assim nas costas. Acho que o juiz lateral viu a mesma coisa que eu. Ei, bumbum. Catagatame. Entra com a vez mais daqui de cima dele. Vamos pro Catagatame aí. Vamos pro Catagatame. O americano nesse braço aí. Boa, de novo. Boa pra os cabergos. Boa. Boa, faz isso não, cara. Muita pressão desse cara. Boa, Peiço. Boa, Peiço. Boa, Peiço. Boa, vem, Sol. Boa. Boa. 4 minutos, bombom. 6 a 0, bombom, ele vai de kamikaze agora, ele quer entrar em baixo para embolar no teu joelho ou fazer o heel hook, é esse tiro de misericórdia, ele tem um tiro para dar, embolar em baixo, fazer o heel hook ou o leg lock, entendeu, só tem isso, bombom, estamos ganhando 6 a 0 é resultado, entendeu. 6 a 0, 6 a 0, esses caras da pirâmide são uma fita. Obrigada. Vamos lá. 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 Vamos lá.